Sessões de hemodiálise também no turno da noite, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. É o que cobra o MPF em Minas Gerais. A ação civil pública busca aumentar vagas para hemodiálise e reduzir filas. O procedimento é necessário para limpar e filtrar o sangue quando os rins estão comprometidos. Hoje, o hospital atende em dois turnos, mas a oferta não é suficiente. Quem praticou trabalho escravo deve estar numa lista para conhecimento público. É o que defende o MPF, que considera legítima a lista suja do trabalho escravo e com o objetivo de dar transparência. O posicionamento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, é pela divulgação do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores ao regime análogo ao da escravidão. Esse argumento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Dodd considera esse tipo de exploração uma das mais graves violações aos direitos humanos. Um compromisso pela educação. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão fechou um acordo com a Associação Brasileira de Livros para garantir a produção em formato acessível para pessoas com algum tipo de deficiência. As 11 editoras de livros didáticos, que agora são parceiras do MPF, representam 80% do mercado nacional de livros escolares.